É uma pessoa que eu estou do lado dele, pra mim é uma pessoa importante que é o Ronaldo Barbosa E vou também trabalhar pra uma pessoa que é uma candidata que é a Maia Vou trabalhar pra ela, vou fazer um trabalho prefeito que o Ronaldo merece Eu trago esse trabalho com ele Aí não dá né cara, que eu faço as duas coisas Eu pedi também essa paciência pra ela, que com certeza, o Ronaldo chegando naquela cadeira, Zé Neto Aí depois do dia 7 de outubro você vai fazer a forma de trabalhar né Vou cuidar, treinar ela, tem alguns jogos pra nós se destacar Zé Neto Sem dúvida nenhuma, eu acho Zé Neto, que eu, eu acho que eu, sem o Ronaldo ali, eu vou fazer um futebol Cara aqui, me diga uma coisa, esses 74 anos, você tá sentindo bem cara aqui? Tô sentindo bem Zé Neto Tem disposição ainda? Tem disposição Zé Neto, porque tantas pessoas Zé Neto, que tá se indo e Deus tá chamando com o meu amigo Paulinho Pois é cara, que coisa lamentável A minha proposta Cara que a proposta aí, você falou em Paulinho, aí eu lembrei do jogo do Real Cirilo, você tem informações lá em sábado? Já me informaram, até já me passou Real Cirilo e Guarani, será até sábado? É sábado Zé Neto A tarde É, a tarde Ah, muito bem Já tá comigo aqui, domingo, não vai ter capacidade, porque vai ter o carnaval, mas sábado eu tô no estado Eu vou, tá lá Olha José Neto, desejamos nós do Salão Tesouro de Ouro o feliz aniversário a ele Muita sorte, muita saúde e felicidade, pessoal, do Salão Tesouro de Ouro, do nosso amigo João Alô, meu amigo João, você é um cara da melhor qualidade desse João, o nome dele João, um abraço João e Francisca, do Salão Tesouro de Ouro, todos os amigos aí Um abração pra essas pessoas que tá ligando pra mim, um abração, um beijão pra todo mundo de Amé Parabéns para o carequinho de Maira Carinha, nossa colega de trabalho É verdade Carinha, desejando feliz aniversário pra você É verdade, a Maira Carinha é uma pessoa muito importante, a raiva ali Clarajoso, e a Fundam também lhe deseja um feliz aniversário E a tarde doze, mil abração pra essas grandes pessoas que trabalham na Idola da TN, Zé Neto Algo mais grande, meu amigo Então, o seu desejo boa sorte, tô até mencionado, Zé Neto É, eu quero aqui Tô mencionado pra mim, essas pessoas que tão ligando pra mim, eu desejo boa sorte Que Deus esteja olhando pra essa pessoa, Zé Neto Que essa pessoa merece o meu carinho, o meu respeito E, enfim, Zé Neto, o que eu desejo é que essa pessoa tenha uma idade como o meu jorgaro Tão 74 anos, essa pessoa também merece essa primavera importante É, cara, é que eu tenho que viver mais 37 pra chegar ao seu 74 Zé Neto, eu tenho que viver mais 37 pra chegar ao seu 74 Zé Neto, eu tenho que viver mais 37 pra mim, tu tem 74 e teu dedo na minha idade É, por certeza, Zé Neto, eu acho que eu ainda tô esperando 30 anos ainda, Zé Neto Por fé em Deus, eu vivo esses 37 pra alcançar sua idade, caraquinho É, porque a minha mãe, a minha mãe viveu 100, quase 100, Zé Neto 96 anos, eu lá tô esperando isso aí, Zé Neto Porque se sim, puxar papai, eu vou esperar essa daí, Zé Neto Tá certo, Zé Neto Então, na quarta, você vai estar aqui com a gente, né, voltando aí Com certeza, Zé Neto, eu tô aqui, vou mandar um abração pra todas as minhas atletas Que tá aí ouvindo eu falar com certeza Outras atletas de, como um tabuleiro grande, aquelas garotas aí Com certeza eu vou entrar com uma parceria